MOTO FETE 2 MOTO FETE 2 MOTO FETE 2 MOTO FETE 2 pelos nossos direitos, sobretudo direito à segurança, e contrariando as ideias que tentam impor à opinião pública, como que tentam intoxicar a opinião pública, nós somos perfeitamente conscientes para ter as nossas motos e condições. Não precisamos de inspeções que não sejam uma mais-valia em termos de segurança. É contra isso e também contra a incentiva de imposição das cartas de condução de moto para todos aqueles que querem conduzir a 125, que descobriram os benefícios de uma 125 no trânsito urbano, em termos de economia, de mobilidade e também de segurança, é todo isso que nos vamos manifestar. Aqui no final, e porque felizmente hoje está aqui muita gente, muita gente mesmo, estaremos nós, os elementos do GAM e do Motoculo do Porto, aqui junto ao Palácio dos Correios, despedindo-nos de todos vocês. Portanto, quando chegarem aqui, podem seguir viagem, quem quiser ficar até o Porto mais algum tempo, pode parar mais à frente e aproveitar as belezas desta cidade. Até lá vamos manifestar-nos, mostrando a todos que somos extremamente civilizados, ao contrário da imagem que tentam fazer passar dos motociclistas, vamos levar uma caravana grande, hordeira, mostrando a todos que somos motociclistas, temos a nossa irreverência, mas acima de tudo temos a consciência das coisas que nos querem impor apenas para nos taxar. Contra tudo isso, nos vamos manifestar hoje. Vou agradecer a vossa presença e, por favor, sigam as indicações da Polícia de Segurança Pública e nos elementos do Motoculo do Porto, que estarão ao longo do percurso, tentando que a caravana não passe. Depois do isto, pedia a todos que passassem, tenta ter o possível para a parma de cima, que estamos aqui, que se não passem todos, para uma fotografia de grupo, vamos fazer passar esta nossa imagem de união, de força. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Música 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 Música